É, queremos fazer tudo ao mesmo tempo, no mesmo dia, na mesma semana, e esquecemos de viver a vida. Mas eu faço uma proposta pra você agora. Que tal se você esquecer tudo? Os problemas, os boletos, os compromissos, os trabalhos e viver mais. Não é de qualquer maneira, é viver intensamente. Aí você está se perguntando como? Ah, eu vou te explicar. Eu vou começar daqui. E você vai continuar aí onde você está. Porque a nossa noite, ela foi programada hoje pra gente viver o inesquecível. Porque amanhã não vai existir mais nada. Viva o hoje, o agora intenso e seja muito feliz. A vibe começa agora. Um, dois, três, e pronto. Tudo começou. Não tem mais jeito. Você entrou na minha vibe. E eu vou fazer a sua diversão. Porque eu sou o seu DJ. E ponto final. Final, 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 final Obrigado.